Hoje, Itabaporã é um município de igual para igual, em todas as situações de benefício de pecuária. Nós gostaríamos que, se houver interesse ou pelo menos de conhecimento, que venha até o nosso município, que participe com a gente, como a gente tem participado dos outros, mas que olhe as mercadorias, o plantel que nós temos, são bons. Todos, não é o Luizão, que sou eu, que vai dizer isto, teria que vir e olhar. A gente, no decorrer desses anos, eu estou aqui desde 1986, a gente sempre foi pregando que nós teríamos que ter animais diferenciados. E hoje nós podemos dizer que tem e mostramos. É uma realidade e aconteceu. Está acontecendo cada vez mais, está melhorando cada vez mais. Mas hoje nós podemos participar de qualquer leilão, de qualquer situação, que nós temos um plantel respeitado.